Música Volta com o seu RCN Esportes Dessa segunda-feira, as meninas estão ansiosas aqui gente Rapaz, o que tem de menina ansiosa aqui que quer saber o nome? Calma gente, calma, calma Olha só, a CERC, eu vou te falar rapaz Pensa numa pedra dentro da chuteira do nosso time, é a CERC E mais uma vez, o jovem time de Três Lagoas Esportes Clube Sentiu a estreia no Estadual Sub-20 E não resistiu a forte e experiente equipe da CERC Vice-campeã da competição das últimas edições 2019 e 2020 E assim como aconteceu no futebol profissional Nosso time de Três Lagoas perdeu novamente E eu costumo dizer, viu professor? Seguinte, se tiver uma competição de bozó Nível estadual, nacional E se tiver um de Três Lagoas Nosso time, nós aqui somos bairrista Nós vamos torcer por Três Lagoas até perder a voz Torci no sábado rapaz, não estava aqui na cidade Estava em outro lugar, mas acompanhando no Facebook Não acreditei quando o time Chapadão aí fez os dois gols Foi 2x0 Mas enfim, bola pra cima, engorizada Bola pra cima, nada de desânimo Vamos em frente, treino, mais treino, mais treino E vamos mostrar aí que Três Lagoas ainda tem futebol de muita qualidade Inclusive amanhã nós iremos falar aí mais dessa participação Junto lá com o professor Alpassor Renato Que é o técnico do Três Lagoas Esporte Clube Porque agora, direto na câmera três Estou recebendo aqui o técnico do comercial O técnico Roberto Técnico, vamos matar logo a curiosidade dessas meninas Fala aí o nome das meninas que já foram convocadas Que vão vestir a camisa do comercial Esporte Clube Então vamos lá, gente Primeiro eu quero agradecer o espaço do grupo RCN Agradecer, né O futebol feminino, ele sofre com preconceitos Com discriminação Com baixo incentivo E assim é sempre bom ter um canal como o RCN Auxiliando as meninas Eu não posso, antes de deixar a lista, a relação Eu não posso deixar de agradecer Aquelas pessoas que precederam o professor Roberto Do futebol feminino Eu quero deixar um muito obrigado Ao professor Pedrinho O precursor do futebol feminino Dito Três Lagoas O professor Johnny O professor Civaldo Nosso amigo brother Nós temos mais pessoas Só que eu não me recordo agora de cabeça Então todas essas pessoas E o nosso tempo também é curto Que passaram Mas assim, quem fez parte do futebol feminino Aqui de Três Lagoas Que é uma história de muita De sacrifício, de superação Pode ficar tranquilo Que vocês são os precursores E nós sempre iremos lembrar De todos vocês Gratidão Ó, hashtag gratidão Então vamos lá, gente Bora lá Olha, fizemos uma seletiva sábado Com 54 meninas Dessas 54 meninas Nós listamos 30 Para o campeonato vai 22 Porém, eu e minha comissão técnica Optamos por selecionar 30 Para que a gente possa Durante os treinos Maturar essa equipe Ter competitividade dentro do treino Porque se eu listo 22 Elas se acomodam Então eu falei Vou listar 30 Junto com a minha comissão técnica Que sou eu e mais 4 E nós chegamos a uma lista Goleiros Goleiros Bruna Essa lista não está Por ordem de classificação Mas está geral Bruna Cristina Queiroz Marconcim Segunda goleira Dirce Araújo Monteiro Terceira goleira Talita Pereira de Lima Essas são as nossas Três goleiras selecionadas As zagueiras Thalia Estou sem o sobrenome dela Mas depois eu envio Ela já sabe Thalia Valéria Thaís Camargo Mundinho Nicole Estefani da Costa Tenório Jéssica Tatiana de Paula da Silva Jéssica Lohaine Beluna Melo Laterais Eloísa Galhardo Ferreira Laís Fernanda Garcia da Silva Jaqueline Ortega dos Santos Jéssica Beatriz Dias Natielle Carlos Rodrigues Raira Sayuri Gonçalves Beatriz Dourado Ferreira As nossas meio campistas Volante e meio campo Ana Luísa Muniz da Costa Talita Rucaglia Riso Leísa Arlemísia de Souza Nobre Jocine Ferreira dos Anjos Daniele de Oliveira Cardoso Diana Estefani Júlio dos Santos Miriam Godoy Michele Santos Souza E as nossas atacantes são Cristine Ferreira Cardoso Luana de Oliveira Carla Gomes da Silva Letícia Rodrigues L. de Souza Beatriz Barbosa Miyamoto Sara dos Santos Carmo E Isadora Carolina dos Santos Ferreira Agora professor Essa lista aí Você falou de 30 Mas às vezes do campeonato Vai chegar a 22 Certo? Correto Ou seja Essa é uma primeira peneirada É Isso Nós observamos lá Que um treino Só aquela seletinha Foi muito pouco Para você poder observar todas E durante os treinos Nós optamos por deixar Um grupo de 30 Para que a gente possa treinar Competir Uma puxar a outra Na competição E você conseguir extrair Realmente O suco dessas meninas O máximo dessas meninas Isso Agora quando é que começam Já os treinamentos Já para esse campeonato? Isai A gente está muito atrasado Eu conversei com o João Foi até um presidente Do comercial Nosso clube Eu falei João Nós precisamos que você Abrace essas meninas O ano inteiro E ele fez esse compromisso comigo Nós estamos muito atrasados Com o nosso planejamento Nós iniciamos agora Terça-feira Já amanhã inicia Com um trabalho físico Uma roda de conversa Pós-convocação E um treinamento físico Anamnese Para saber a questão Da saúde de cada atleta Como é que está A questão do peso As marcas Tudo isso daí Como é que o senhor Viu lá sábado Algumas dessas meninas Jogando bola Essa análise Principalmente dessas Que já foram convocadas Nível técnico Saúde Dá para melhorar? Olha Israel Eu vi que nós Estamos muito A questão técnica A questão técnica É você ter um bom nível técnico Mas nós precisamos Urgentemente De dar condicionamento físico Para essas atletas Que elas Que elas vão se preparar Agora Para poder aguentar 45 minutos Se você pegar um sol De Chapadão do Sul Nossa estreia É contra a CERC Olha de novo De novo gente Eu não acredito De novo Pegamos a CERC Dia 24 de outubro Na nossa estreia Uma lua Dessa Às 15 horas Então nós precisamos Urgentemente Dar um bom condicionamento físico Técnica não falta E essa chave Que essas meninas vão jogar É pedreira Porque eu conheço O time do Operário Futebol Clube de Campo Grande Conheço o time do Comercial Eu posso dizer Que o time do Comercial Da Capital É muito mais forte Do que o próprio Operário Que tem a rivalidade O Comerário Lá na Capital Então assim Vai ser uma pedreira Essa chave Dessas gurias Sem dúvida Israel São quatro equipes Então na primeira fase Nós jogamos três jogos fora E na segunda Três jogos em casa Pontos corridos E o mais pontuado É o campeão As três equipes Adversárias nossas Elas já tem um trabalho Já médio e longo E nós estamos com trabalho No início As meninas que já estão Já faziam parte da base Continuam treinando ainda? Já estavam em treinamento Ou não? Campo não Esse ano não Nosso último treino nosso De campo foi Em outubro Novembro de 2019 Antes da pandemia O salão Para o campo É totalmente diferente O salão Elas já estão treinando Já estamos treinando Já há quase dois meses O futsal Mas uma quadra De futsal Você coloca quatro Dentro de um campo De futebol Então Por isso que eu falo Tanto da questão física E da continuidade Que essas meninas Têm a possibilidade De continuar o ano inteiro O senhor falou Que começam os treinos Amanhã Onde que eles vão treinar? Amanhã Amanhã Essas convocadas Já faço aqui o apelo Vou estar anunciando Montando o grupo E anunciando Todas Amanhã Às 19 horas No polo esportivo Da Lagoa Polo esportivo milanês Todas Para o trabalho físico Então amanhã à noite Lá no ginásio Da Lagoa Maior Às 19 horas Atenção Você atleta Que foi convocado Ao vivo Primeira mão Aqui no RCN Sports É meu amigo Nós estamos de olho Já amanhã Às 19 horas Eu faço questão De estar lá amanhã Acho que amanhã Eu vou lá Só para acompanhar Já esse primeiro contato A gente já começar A mostrar o trabalho Principalmente Do ataque Do time Vamos falar com as goleiras Também O pessoal da Zaga Claro Falar com todo mundo A gente precisa saber Quem é todo mundo aí Porque a gente vai Acompanhar vocês Meninos A gente fica aqui Na torcida Mas também A gente vai puxar A orelhinha de vocês Se precisar também Viu Então fique esperto Colocou a camisa Do comercial Esporte Clube De Três Lagoas Nós somos barrista Vamos torcer Mas vamos chamar A atenção Dia 24 Já começa o campeonato Isso Está muito em cima Está muito em cima Temos aí Praticamente 40 45 dias Para fazer Uma preparação Atropelada Para isso Contamos com A comissão técnica De cinco profissionais Todos os educadores físicos Nós temos O Robson de Souza Que é o nosso Preparador físico Vai fazer um trabalho De preparo físico Com essas meninas Três vezes por semana Eu e o professor Roberto Como técnico O professor Sivaldo Que trabalha Na Sejuvel Vai estar sendo O nosso auxiliar técnico E o professor Ilson Firmino Também vai ser O segundo auxiliar técnico Então tudo isso Visando Dia 24 Ela está na Ponta dos Cascos Se Deus quiser A falar aí Desse time feminino Do campeonato estadual De futebol feminino Amador Que começa no dia 24 E é claro Você meu amigo Minha amiga Fica sabendo Tudo o que acontece No mundo do esporte Aqui no RCN Esportes Até amanhã Tchau